De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo teu, de repente eu não consigo esquecer E confesso tive medo, quase disse não Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa meio rouca Foi me deixando quase louca, já não podia mais pensar Eu me dei toda pra você De repente fico indo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo teu, de repente eu não consigo esquecer E confesso tive medo, quase disse não E meio louca de prazer, lembro teu corpo no espelho E vem o cheiro de amor, eu te sinto tão presente Vou dar logo meu amor Vou voltar De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo teu, de repente eu não consigo esquecer E confesso tive medo, quase disse não Mas o seu jeito de me olhar, a fala mansa meio rouca Foi me deixando quase louca, já não podia mais pensar Eu me dei toda pra você Eu me dei toda pra você Eu me dei toda pra você Eu te amo